Então, a primeira vez que eu estou agradecendo a você que está assistindo esse vídeo Não vou pedir para deixar o like, não vou pedir para se inscrever Se você quiser fazer isso, fique à vontade Não vou pedir para me seguir no meu Instagram Mas se quiser, fique à vontade Que vai estar aqui no centro do vídeo Talvez o vídeo de hoje não vai ter edição Porque pode ficar longo E não sei, porque eu não tenho vontade de fazer mais nada Vontade de acabar com o canal Vontade de excluir o canal Vontade de pagar tudo o que tem nele Porque eu tenho quase 800 inscritos Tipo assim, 800 inscritos é muito para mim Mas se a gente vai ver os meus vídeos Tenho quantas visualizações? 30, 40 visualizações Eu deveria ter mais cento e pouca visualização dos meus vídeos Porque eu tenho 700 e pouca inscritos Então eu deveria ter mais cento e pouca visualização dos meus vídeos Mas eu tenho umas 40, umas 30, umas 50 no máximo Tipo assim, gente, pra mim, isso fica muito triste Entendeu? Porque eu vejo que vocês falam que vocês não estão gostando de me ver Não estão gostando do meu conteúdo aqui do canal Uma menina, ou menina, não sei, uma conta aqui no YouTube Comentou no meu vídeo Falando assim, que eu tenho, que eu crio 5 contas No YouTube, sempre, é, privadas assim Fico comentando nos meus vídeos Fico pensando no canso Meu amor, pra que que eu vou fazer isso? Sendo que eu tenho meus seguidores aqui que comentam nos meus vídeos Falam que acho dos vídeos Tipo assim, eu sei que se Deus quiser eu vou conseguir seguir meu caminho do YouTube Eu vou conseguir chegar a mil inscritos, a cem mil, a mil milhão Pode demorar o quanto for, eu não vou desistir Eu vou continuar correndo atrás até eu conseguir onde eu quero chegar Eu quero chegar onde eu quero conseguir Entendeu? Muita gente pode ficar falando mal de mim Zoando de mim por trás Falando que é mal mico, tem um canal no YouTube Que não leva a nada É... Pode falar bem pra frente Falar, ah, bom pra você e tal Mas por trás fica zoando Eu não ligo Porque quem tá passando mico sou eu Quem vai se ferrar sou eu Então eu não ligo, gente A única coisa que eu quero É que vocês me ajudem Sempre tá compartilhando meus vídeos Que... Gente, não adianta eu ter quase 800 inscritos E ter poucas visitações Poucas likes Gente, tem vez que um vídeo bate 50 visitações No máximo eu tenho umas 9 curtidas No máximo umas 10 Gente, vocês não sabem o abalamento que eu sinto Tipo assim, eu vejo que vocês não estão gostando do vídeo Não estão gostando do conteúdo Não estão gostando do meu canal Entendeu? Eu sei que esse vídeo vai ter muita gente que não vai querer ver Porque todo mundo tem que ver vídeo de make De casal De palhaçada Eu não sou blogueirinha Eu não tenho namorado Graças a Deus Porque agora eu só quero pensar nos meus estudos É... Eu não sei se eu faço graça ou não Eu sei que meu canal é um... Normal, canal normal Quiserem deixar nos comentários com o que eu pareço Ou um blogueirinha Ou alguma coisa assim Ou fique à vontade Mas a única coisa que eu peço, gente É que vocês deixem o like Se inscrevam no meu canal Bate um vídeo para os seus amigos Toda vez que eu posto um vídeo Eu consigo... 740 e pouco Aí... Vou assustar 742 Aí eu posto um vídeo Eu baixo para 739 Parece que tem gente que eu não gosto Que eu posto vídeo E falam assim Ah, essa menina chata já postou vídeo Gente Postar É uma obrigação aqui com o canal Entendeu? Eu não vou editar esse vídeo Nem vou ver Porque eu sei que eu estou falando aqui Só vou pegar e postar mesmo Porque, gente Não tem como Entendeu? Gente, eu sinto muito abalada com isso Vejo que vocês não estão se interessando pelo meu canal Tem vezes que ainda tem muita vontade de Descluir meu canal Ou sortear meu canal Não, sortear meu canal não Porque muita gente não está merecendo Entendeu? Não está mostrando que gosta do meu canal Para que eu vou sortear então Sendo que você não gosta do meu canal Então... Ou vou passar meu canal Para o meu cunhado Pelo meu irmão Para o meu irmãozinho Que sonha em ter mais 100 inscritos Tadinho Entendeu? Mano Eu fico pensando Em 2016 A minha meta Era chegar a 100 inscritos Agora Onde eu estou agora? Ok 700 inscritos a mais 600 inscritos a mais Porque estamos batendo 700 inscritos 800 inscritos Eu estou falando 700 inscritos a mais Mas estamos 600 inscritos a mais, gente Para vocês terem noção Isso é uma coisa para mim Que eu me sinto orgulhosa de mim mesma Eu falo assim Nossa, eu consegui o que eu queria Até passei a minha meta Que eu queria Aí Aí eu fico imaginando assim Uma pessoa Aqui no meu lugar Fazendo mais graça Que eu Conseguindo minhas visualizações Entendeu? Eu ficaria muito feliz Se um vídeo Cada vídeo me abate 100 visualizações 100 e pouca Mas o máximo Umas 30 ou 40 O que? 700 inscritos a mais Mas apenas 30 e pouca pessoas 40 e pouca pessoas Assistindo os vídeos Então Aí A gente fica assim Desesperado Porque a gente fica assim Será que eles não gostam Do nosso canal? Será que não estão aparecendo A eles? Eu me esforço Para trazer vários conteúdos Para vocês Gravar vários vlogs Só que tem vezes Que eu não faço nada No meu vídeo Mas tem vezes Que eu dou vontade De gravar vídeo Para vocês Entendeu? Muitas vezes Gente Eu me sinto orgulhosa Eu sinto vontade De gravar vídeo Para vocês Mesmo não tendo conteúdo Eu me esforço A gravar vídeo Para vocês Não tem E gravar Mesmo não tendo conteúdo Eu tenho que gravar Gente Para vocês Esperem Que eu Importo com vocês Ai gente Eu tenho orgulho De mim Mas Eu só queria compartilhar Acabar Ninguém quer ver Esse vídeo Porque Ah São desabafos Então nem vou ver Vou só apertar Assim para limpar Ali em cima Vou só Passar o vídeo Para o senhor Não está nem aí Para o que eu estou falando Entendeu? Acabar desse vídeo Eu tenho uns 20 e pouca Visualizações só Por quê? Porque ninguém está ligando Para o meu torcinho Ninguém está ligando Para nada Então Muita gente vai Joar desse vídeo Vai Mas eu Estou nem aí Para você Meu amor Eu vou continuar Postando o que eu quiser Pode bater Uma coisa que eu queria falar Pode bater 20 e pouca Mas eu vou continuar Postando os vídeos Eu vou continuar Correndo atrás do que eu quero Porque um dia Eu vou chegar onde eu quero E quando eu chegar Eu falo para vocês Mas é isso gente Um pequeno Desabafo aqui Um pequeno Conclusão Nem sei O que significa O que eu estou falando Mas É isso Um beijo para vocês E espero que tenham gostado Até o seu vídeo Tchau